Música Como o vento perduoso que envolveu o Teu haste aqui Não me deixe ficar sem sentir o Teu poder Não me deixe ficar sem sentir a Tua glória Vem reimar, vem purificar Vem, vem nos reivar, vem transformar Com paz de Ti, Tua glória quero ver Vem purificar, vem me transformar Vem me transformar Tua glória quero ver Oh, 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 oh Tanto perdooso, quero ver o Teu agir aqui, não me deixe ficar sem sentir o Teu poder, não me deixe ficar sem sentir a Tua glória. Vem, 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 vim cavar, vem transformar, com mais de Ti, a Tua glória quer ver, vem, vim cavar, vem transformar, Vem me transportar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rosana, eu agora quero ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem quem vai sim Vem quem vai Vem quem vai Vem quem vai O meu coração é o tempo Para mudar Vem quem vai Rosana, tua glória quero ver Rosana, tua glória quero ver Oh, 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 oh Mostra-me a Tua vontade Revela-me o Teu querer Completa-me com a Tua glória Em Ti estou, em Ti estou Corrumpa os Teus braços Me encontra em Teus braços Aqui estou, pronto estou Corrumpa os Teus braços Releva-me a sala de trono Mostra-me o Teu amor Completa-me com a Tua glória Em Ti estou, em Ti estou Corrumpa os Teus braços Corrumpa os Teus braços Aqui estou, pronto estou Corrumpa os Teus braços 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 Amém. 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 Aleluia, 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 nasci pra te adorar, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, nasci pra te adorar, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Amém.